Oi gente, hoje eu vim mostrar pra vocês as minhas lentes de contato que são assim castanhas, meio mel assim Eu não tenho todos os modelos que eu já usei, mas eu já tenho alguns vídeos sobre lentes de contato aqui no canal Então eu vou deixar aqui no box de informações pra vocês Eu recebi algumas do site Paranalente, que é um dos maiores sites de lentes de contato do Brasil Eu deixei aqui separado pra testar com vocês Algumas eu já tinha usado, mas essa que eu tô usando, por exemplo, é uma cor que eu nunca tinha visto Eu já uso as lentes da Solótica, só que eu nunca tinha visto essa cor aqui que é a Avelã Eu vou aproximar pra vocês, eu usava sempre a Ocre Aí eu até comentei com vocês num vídeo que eu mostrei a Ocre, que eles deram uma clareada na cor Aí eu não sei se foi por isso que eles criaram essa Avelã ou se sempre existiu E eu que nunca perderia, mas acho difícil porque eu uso essa lente há muito tempo E eu vou testar todas, então tá vendo? É um castanho, mas não é um castanho muito, muito claro, que nem a Ocre É essa daqui, a Natural Colors, na cor Avelã Essa Natural Colors, gente, ela tem os rajadinhos assim em volta, mas ele é bem de leve Aí tem a Hidrocor, que ela não tem nenhum contorno Então ela é sem contorno, se você acha mais natural sem contorno E tem a Hidrocharme, que ela tem o contorno Essa daqui é uma lente anual da marca Solótica Então eu vou colocar a Ocre só de um lado pra vocês verem a diferença de um pro outro Então ó, vem nesse frasco daqui Lembrando que você pode colocar o seu grau Se você usa uma lente com grau, né? Você coloca na ponta do seu dedo Lembrando que o dedo tem que tá bem limpo, né? Eu vou tirar essa daqui, ó Vou colocar a Hidrocharme Coloco com o dedo assim É só você piscar que ela vai pro lugar Olha, então realmente a Ocre, ela é um pouquinho mais clara do que a Avelã Bem mais clara, né? E olha, tá vendo? Ela tem o contorno Espero que a luz esteja legal pra vocês verem Então realmente, gente Acho que eles fizeram uma nova lente Porque muita gente reclamou, né? Que gostava da Ocre antiga Mas aí eles clarearam E ela ficou bem assim puxada pro mel A mel, que tem a mel também Ela é ainda mais clara que essa daqui Puxada meio pro verde, sabe? Vou colocar essa daqui nos dois olhos pra vocês verem E é pra mais assim se você quer uma lente mel Gente, minha sobrancelha tá horrível Eu tenho que fazer, não reparem Essa daqui, principalmente a Hidrocharme Eu percebo que deixa o seu olho maiorzão Assim, às vezes meu olho parece muito grande E o meu olho é puxadinho Assim, eu não tenho o olho tão aberto, sabe? Essa daqui, gente, é a Hidrocor Tá vendo? Ela não tem o contorninho Essa daqui é uma das que eu acho assim Mais naturais, né? Por não ter o contorno Essa daqui é na cor Avelã também Só que eu achei ela até mais clara do que a Ocre Eu não sei se é por causa do modelo aproximar Então se você quer uma lente sem contorno Olha, até bem de perto, tá vendo? Ela é uma lente bem natural Eu não sei como tá aparecendo na câmera Porque normalmente na câmera Mostra assim Mais os detalhes do que quando a pessoa vê pessoalmente Os rajadinhos que ela tem São muito naturais, sabe? Vou colocar agora no outro olho Olha, gente, essa é azul Essa é azul, azul mesmo Eu acho que tem uma aqui, se não me engano É a Topazio Que puxa um pouquinho pro cinza Que eu acho mais natural Mas de longe assim E pra foto também fica bem legal Agora eu vou experimentar mais uma castanha com vocês Que essa daqui eu já tinha Mas tem lá no site Para na lente também Que é aquela Air Optics Colors Da Alcon Que eu já fiz até um vídeo Testando todas as lentes da Alcon Mas essa é uma lente que eu tô gostando muito de usar Até quando eu uso ela em vídeo Praticamente nem realça assim Mas pro dia a dia fica bem legal Assim, se você quer botar uma lente com grau Mas tipo, durante o dia Pro trabalho Você não quer uma lente colorida Mas você quer uma lente de realce Que realce a cor dos seus olhos, né? Então, olha ela no potinho Tá vendo? Ela é bem marrom, marrom mesmo As outras elas são mais puxadas pro amarelo Assim, são meio amarelas no pote Aí por isso que dá uma impressão De que elas são meio mel, sabe? Eu vou mostrar todas no potinho Pra vocês verem a diferença de tonalidade Olha, gente Vou mostrar primeiro de longe Como ela fica, né? O único probleminha dela É que, assim Ela é bem desenhadinha, né? Mas eu gosto Eu achava que, assim As da Solótica Eram as mais confortáveis Só que de um tempo pra cá Até como eu nem tenho um vídeo anterior Não sei Elas começaram a irritar um pouco o meu olho Eu consigo usar elas Mas quando vai dar mais ou menos Umas seis horas de uso Meu olho começa a ficar vermelho Irritado E muito seco Essa daqui, gente Eu até esqueço que eu tô de lente Eu consigo ficar o dia inteiro com ela Não me incomoda em nada, assim Já aconteceu até De eu dormir Tipo, é errado Eu dormi com ela Porque eu esqueci que eu tava de lente Então ela é muito confortável Mas isso varia, assim Muito de pessoa pra pessoa Então você tem que testar E ver qual você vai se adaptar melhor, né? Essa daqui, gente É uma lente que eu sempre tive Muita vontade de testar Que é a Magic Top Mel Eu já testei uma vez A Magic Top Verde E ela era bem azulada Essa daqui, apesar de ser mel Você pode ver que ela é bem puxada Pro castanho mesmo Se eu não me engano Essa é a lente que a Raiz Anicácio usa Eu sempre olhava a lente dela E eu achava muito natural, assim Eu fiquei fuçando nos comentários Pra ver qual era E algumas meninas falaram Que era a Magic Top, né? Eu achei ela bem confortável Ela é daquelas lentes Que também tem aqueles rajadinhos Então, assim Ainda assim, gente A solótica sempre ganha No quesito de ser natural, né? Mas eu tava procurando Umas outras opções também Pela questão do conforto Não adianta a lente ser natural Se você não fica confortável com ela Tipo, às vezes eu saia de noite Pra balada com a lente da solótica E meu olho ficava muito vermelho Eu tirava foto Parecia que eu tava drogada Eu já falei isso em alguns vídeos Mas ficava vermelha É porque a lente irritava meu olho, sabe? E nem sempre ela foi assim Foi de um tempo pra cá Tipo, eu uso ela há oito anos Mais ou menos, assim Então, realmente Não ficando com medo, tá? Deve ter sido alguma coisa Pode ser da solução Da minha lente Ou a lente A própria lente Por isso que eu sempre digo Muita higiene Coloquei agora Lavei a minha mão antes de colocar Vou tirar Tem que lavar a mão de novo Lavar o estojinho sempre De vez em quando Ferver o estojinho Ou então trocar por um estojinho novo Ver qual a solução Que vai ser melhor pra vocês Tem gente que não consegue usar o Renu Só que eu sempre usei o Renu Aquele Optifree Me dava irritação no olho Mas tem esse daqui também Que é da Alcom Esse daqui eu já me dei bem com ele também Não irritou o meu olho Então, acho que é isso, gente Eu recebo muitas dúvidas Qual cor de lente que eu uso Mas agora eu tenho alternado muito Então eu tenho umas da Alcom Que é verde Às vezes eu uso a verde Às vezes eu uso a hidrocor A hidrocharme A hidro... Natural colors Às vezes eu estou usando essa daqui também Então achei legal fazer um vídeo Pra vocês verem a diferençazinha Entre cada uma De perto de novo Pra vocês verem Não sei se deu pra ver Bem, ó Essa daqui, hein Lembra muito aquela da Alcom A Air Optifree Mas ainda acho que Essa daqui é a mais natural Então é isso, gente Todos os modelos que eu mostrei aqui pra vocês São de lentes anuais Só que existe lente mensal Tem até lente de descarte diário Que você compra pra usar numa festa E joga fora A minha experiência que eu tenho com lente Que eu já uso há muito tempo Eu já testei muitas marcas diferentes Essas são as mais naturais Que tem, assim Nessa tonalidade Que eu costumo usar, né Mostrei uma azulzinha também Mas assim De lentes azuis E de outras cores Eu não tive muita experiência Se tiver alguma dúvida Deixa aqui nos comentários Se você for usar lente Primeiro fala com o seu oftalmologista Se você pode Se tem alguma contraindicação Não se esqueçam de me seguir Nas minhas redes sociais No meu Twitter No meu Facebook No meu Snapchat No meu Instagram Eu deixo os links pra vocês aqui do lado Eu vou deixar o link da Paraná Lentes Aqui embaixo pra vocês É um site bem confiável Tipo, é um dos maiores sites de lentes Aqui do Brasil E tem um site internacional Que manda pra outros países É ver com essa bolsinha daqui também Olha Da Solótica Então se vocês comprarem lá Sempre vem um brindezinho Assim Com certeza vale a pena Gente, eu nunca comprei lente em ótica Porque na internet É muito mais barato E é seguro, assim Se você precisa botar grau É só você mandar o seu grau, né Você manda lá a sua receita médica Eles vão fabricar pra você Então é a mesma coisa que uma ótica Só que é online, né Hoje foi um vídeo mais rapidinho Mas espero que vocês tenham gostado Então um beijo pra todo mundo E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau